de conceitos de organização de arquivos e pastas, então partimos do tópico 1 do edital para o tópico 5 e o que ocorre aqui, você vai ter que prestar bastante atenção nesse momento, não pule, não adiante vídeo porque esses conceitos são bem importantes para você compreender todo o funcionamento do sistema de gerenciamento de arquivos e pastas, então são conceitos que eu vou passar para você agora, que não deve ser pulado então assista o vídeo sem pressa, sem adiantar, caso você precise de tempo para assistir e mais tranquilidade assista depois, dê uma pausa e depois assiste o conteúdo, porque nós vamos começar falando sobre como funciona a gravação dos arquivos no computador e como eles são estruturados, então essa parte é muito importante é conceitual, não é prática, mas ela faz todo sentido depois para a gente compreender a prática então sem mais delongas, vamos lá, se você ainda não assistiu as aulas anteriores, pegue nosso playlist aí e vamos lá então primeira coisa, o computador depende de armazenar os dados em algum lugar tudo que a gente tem no computador está guardado, está armazenado em algum dispositivo que a gente chama de dispositivo de armazenamento então existem vários tipos de dispositivos de armazenamento de dados nós temos pendrive, nós temos CD, nós temos DVD, nós temos Blu-ray, nós temos cartão de memória HD, SSD, esses dois últimos, eles têm uma relação maior com o sistema operacional pois são dispositivos de armazenamento na qual fica instalado o Windows o sistema operacional Windows ou Linux, que são os maiores dispositivos de armazenamento o HD e o SSD então o que acontece, o que ocorre nesses dois dispositivos muitas vezes você vai ver a configuração do seu celular, do computador e lá tem um espaço de armazenamento que é medido em bytes e essa quantidade de bytes, ela oscila podendo ser bilhões de bytes, trilhões de bytes, milhares de bytes nós temos várias grandezas de armazenamento isso é importante também a gente falar e eu vou ter na próxima aula a gente falar sobre grandezas computacionais o que acontece, esses dispositivos, a diferença entre eles, por exemplo o HD que durante anos foi o principal dispositivo de armazenamento para um computador ele utiliza um disco de metal rígido um disco de metal que gira e grava dados nele e como são gravados esses dados em qualquer dispositivo o que o computador precisa guardar então o computador usa um sistema que a gente chama de sistema binário ele usa somente duas representações para compreender, o seu sistema é bem simples ele compreende 0 e 1 dois estados então qualquer coisa que possa armazenar dois estados pode ser convertido em 0 e 1 então um CD, por exemplo, quando você pega um CD e lê um CD ele joga um laser e verifica se aquela reflexão da luz ela retorna de que forma ela retorna então quando você grava, a gente fala queimar CD queimar um DVD é gravar a mídia quando você compra ela é tudo 0 e conforme você vai gravando você vai queimando com o laser e ele vai virando 1 então quando o laser de leitura bate o reflexo é diferente do reflexo da onde não foi queimado então a partir disso ele consegue identificar 0 e 1 então essa é a forma de gravar no CD um HD é um disco magnético é o hard disk disco duro é o disco rígido e ele grava no disco de metal o metal, para fazer esse tipo de gravação, usa outro princípio o princípio do magnetismo do polo magnético negativo e positivo então a partir do momento que eu magnetizo frações do disco depois eu posso ler como 0 e 1 por conta dessa diferença magnética ok? o teu pendrive e o SSD são dispositivos mais modernos eles são gravados eletricamente e segue essa mesma ideia de você poder mudar estados de componentes eletrônicos de 0 para 1 como se fosse um interruptorzinho nesses casos dos dispositivos elétricos então o pendrive e o SSD que são dispositivos mais modernos eles são elétricos eles não são mecânicos o HD é mecânico ele tem um motor que gira um disco de metal e uma cabeça de leitura e gravação que vai fazendo o posicionamento nesse disco de metal que está girando girando ali a 7500 rotações por minuto esse processo mecânico ele é mais lento que um processo elétrico então os dispositivos SSD eles são mais rápidos que os antigos HDs então essa é uma diferença bem grande no desempenho de um sistema inteiro do computador inclusive do sistema operacional se torna mais rápido uma vez que esses dados são gravados nessa área do disco então você tem seu computador você pegou seu arquivo estava fazendo um texto e mandou salvar na verdade tudo isso é convertido em 0 e 1 e vai sendo gravado nesse dispositivo mas como que eu encontro o arquivo como que eles sabem onde gravar aonde está guardado os dados de que forma isso fica organizado depende de um processo anterior à instalação do sistema operacional que ocorre na verdade pode ocorrer anterior ou ao mesmo tempo o processo que faz essa organização do dispositivo de armazenamento HD, SSD, pendrive por exemplo se chama formatação você já deve ter ouvido falar de formatar o computador e o que é isso? muito bem você quando está aí na sua casa você vai no quarto e fala assim eu preciso de um guarda-roupa para eu poder organizar minhas coisas e você vai escolher seu guarda-roupa e daí você quer um guarda-roupa que tenha locais para colocar pendurado lá o cabide gaveteiro né prateleiras esses espaços todas essas divisões que existem no seu guarda-roupa é uma forma uma forma de armazenar objetos do seu quarto do seu vestuário certo? a formatação é a mesma coisa ela vai definir uma estrutura espaços lógicos né não físico mas vai criar uma estrutura um arquivinho que vai dizer o seguinte ó do espaço tal a tal é uma unidade de alocação de arquivos é um espaço para alocar arquivo como se fosse um grande porta-objeto imagina uma parede cheia de nicho cheio de quadradinho lembra quando a gente vai no mercado e tem o porta-volumes? imagina o porta-volumes a formatação é cada buraco daquele ele cria aqueles espaços e diz como eles vão ser numerados como eles vão ser organizados então toda vez que você guarda um arquivo ele vai guardando esses nichos o pedacinho do seu arquivo se não couber no nicho ele guarda um pedaço aqui continua no outro e vai enchendo vários nichos e anota numa tabela chamada tabela de alocação de arquivos então a formatação ela instala no disco ela promove ali no disco uma estrutura chamada sistemas de arquivos sistemas de arquivos da Microsoft para o Windows é o NTFS que é o mais utilizado hoje mas tem o FAT FAT32 e NTFS esses tipos de sistema de arquivos é como se fosse assim formas diferentes de guardar os arquivos lembrando que o FAT32 o FAT e o FAT32 ele não tem a questão de segurança de arquivos e pastas o NTFS você pode cada usuário colocar permissões arquivos e pastas e o NTFS não na verdade é como se fosse assim o porta objetos a parede formatada em FAT32 são nichos sem portinha sem chave a formatação do NTFS são nichos mas daqueles que já tem uma chavinha que você fecha e leva só abre quem tem então a formatação promove isso no Linux existe outros tipos de sistema de arquivos por isso que está separado essas aulas de Windows depois nós vamos para o Linux então a forma de ele entender os arquivos organizar os arquivos são diferentes então ele usa o Xtend Xtend 2 Xtend 3 e tem outros sistemas de arquivos também que eu não vou entrar em detalhe agora isso daqui por enquanto acredito que não não vai fazer assim muito sentido para você tudo isso que eu estou falando porque você não está na prática lidando com gravar o arquivo renomear arquivo apagar e recuperar arquivo mas depois vai fazer mais sentido tá então fique atento com essa questão quando a gente tem sistemas de arquivos quais são da Microsoft do Windows FAT32 NTFS e FAT isso é para o Windows e esse Xt Xtend 2 Xtend 3 estes são sistemas de arquivos utilizados pelo Linux é uma questão difícil e pode estar incorporada como diz conceitos de sistema operacional conceitos de gerenciamento de arquivos de informação porque daí você não sabe exatamente que tipo de conceito ele vai trazer por isso que nossa aula agora está sendo um pouco conceitual tá e nós vamos prosseguir nessa pegada aí e já começar nossas práticas então primeiro momento eu queria trazer os sistemas de arquivos e já vou gravar a próxima aula onde eu vou falar justamente sobre a como funciona esse processo de recuperar dados que foram apagados né como que é estruturado o Windows a questão de unidade de disco e a gente vai continuar próxima aula já falo sobre isso gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixe seu like seu comentário e bora bora que eu vou gravar mais vídeos por dia vamos se engajar aí grande abraço a todos fui